Radar diretamente aqui do Conexões Globais e a gente está no camarim da Karina Levitan, que vai se apresentar com o lote 3 daqui a pouquinho. Ela está se arrumando aqui toda verde. Pois é, a gente está se preparando para o show, né? Karina, o teu trabalho tem tudo a ver com Conexões Globais, de improvisação. Como é que é participar? Sim, a gente faz um show no Skype, né? Então, eu tenho meu colega, o Graham, que está em Londres, numa galeria. A gente vai tocar ao mesmo tempo via Skype e o som que a gente faz é improvisação. Então, a gente também inventa tudo na hora. É uma massa sonora, é uma coisa meio delírio sonoro mesmo, para viajar. Para viajar mesmo. É, para viajar. Então, vamos viajar com a Karina Levitan. Continuamos aqui no Conexão Global, aí para o radar. Obrigado. 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 Obrigado.